Conflito no Golfo. Análise dos especialistas e o resumo dos acontecimentos do dia. Apresentação do jornalista Alberto Helena Júnior. Hoje, logo após Dinheiro Vivo. Gazeta, a televisão de São Paulo. Pizza, peru, leitão. Para obter a verdadeira aparência e sabor de suas receitas, conheça o Forno Elétrico Lair. Feito em aço inox para você receber ainda mais elogios. Garanta já o seu. Lair, para quem sabe que cozinhar é uma arte. Apenas duas camadas de biscoito de champanhe embebido no Rio do Porto. E o creme que é feito com claras em neve, creme de leite Nestlé e morandinho. Creme de leite Nestlé. Todo mundo tem uma receita gostosa. Mas que multa o quê?